Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Glória a todos que eu quero que seja bem vindo a mais um vídeo tudo Dessa vez galera eu to aqui Tô fazendo mais uma série no canal E... Vou comer aqui Dessa vez Vai ser assim Nesse mundo aqui sabe Que eu criei ou fazer uma cidade, sabe, que vai ter uma ponte, um grandão, um túnel grandão, vai um sasquitudinho, sabe, é, então, aí em cada episódio eu vou fazendo uma coisa, sabe, aqui eu já comecei a fazer um pedaço da rua, aí aqui eu vou ter que ir quebrando tudinho, tô no criativo mesmo que fazer um survival, vai ficar em cima, haja a lã preta, branca, então, é, nos comentários, vocês comentem aí o que vocês querem que eu faça nessa cidade, sabe, uma igreja, uma vila, uma, um mercadinho, vocês sabem, sabe, então, vou terminando aqui de fazer a, não, vou fazer, vou terminando aqui e no próximo episódio eu já venho com isso aqui bem avançado, essa parte da rua, aqui vai ser a avenida principal, sabe, que já vai estar bem avançado, beleza, se você quer que a série continue, ou gostou do vídeo, alguma coisa, é, dá um gostei para me ajudar no gostei do canal, se você não for inscrito, se inscreva, para receber mais vídeos, como é esse, e até o próximo episódio, valeu! Tchau! Tchau!